A Cunha, menina, rapaz! O Brasil é um país tão grande, dos sotaques tão diferentes, de línguas tão diferentes, que até o Instituto Médico Legal é diferente dos estados, muda de nome, sabia? É, por exemplo, no Paraná, sabe como é que chama lá no Paraná, onde vão os mortos? Instituto Médico Legal. É, agora no Rio Grande do Sul, já é Instituto Médico Trilegal. Na Bahia, Instituto Médico Correta. E em Minas Gerais, Instituto Médico Bom Demais da Conte Sou. E no Rio de Janeiro, Instituto Médico Maneiro. São Paulo, Instituto Médico Lusmano. E no Espírito Santo, Instituto Médico Pocoso Todo. No Ceará, Instituto Médico Pai D'Égua. E na minha Paraíba, Instituto Médico da Moléstia. E no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro. E aí